Informação nefosai russi, deputado Freitlin David Dias Mandate, lhe russi na intervenção e a plenária, segunda semana ne. Representante povo ne informa, desconfia-se de dar um balão na cumpra e quarentena, tamadiritor balão bafote na família, foi um filho da russinação afetado em Indonésia, e a quarentena tacitou, banhirato russi fronteira mai. Tem informação que ataca, em matemática, é quarentena, diretor balão bafote na família, e a quarentena cumpre-se de dar um balão na cumpra e tempo, e a quarentena cumpre-se de dar um balão na cumpra e quarentena, e a quarentena cumpre-se de dar um balão na cumpra e quarentena. Além de nem deputada senertê Carmelita Caetano Munizmos, o seu governo ato implementa as regras ne vale para a cidadão roto, lá hoje para a cidadão kik deit, tamadirus, lá conhece, emabot, kakik. Antes, nem a cidadão balão decide ralo auto-quarantena, mas be desconfia, lá cumpre-tempo, loronça no cinhat, tamadirus, representante povo nesuzere, ato emabot, quarentena, e a fata inibestado prepara, rode fácil, ato controla. A cidadão timoruan-sira, tamadirus, fronteira terrestre, e o governo foi auto-quarantena, e o ministério da saúde. Mas, senhor, a auto-quarantena tem que ser quatorze dias, não é? Tu regra a saúde, né? Saúde mundial. Nem ela tode quatorze dias, nem saite, prevenciona-nã, bá cerimônia, sim. Nem batia, sim. Nem batia, comemora a cerimônia partida da União. Nem, senhor, nem batia. Graças a Deus que estamos animais hoje na Indonésia, que agora estamos a mostrar o número, o que temos que sair também bem. E nós temos que ter a disciplina, o que temos que ter o controle, que é autocarantina, autocarantina do União, e se não é que é a carantina mesmo, que é o deputado, que é membro do governo, que é a sânia, a família, tem que ter regra. Isso é perigoso, perigoso. Há também assunto o ministro do assunto parlamentares no Comunicação Social, Francisco Zerónimo, que só informa para o governo, bem que detecta cidadão balão, que cumpre as regras de quarentena. Caso cidadão balão, não precisa ter o controle, se colher por autoridade, não é que é o fato, se não ser o controle, se não ser o controle, se não ser o controle, se não ser o controle da esquerda. Se não ser o controle da informação, não é importante, é que é o controle de cidadão, mas é rigoroso. Dadaune cidadão nebetama, se nação afetada do Indonésia, quase atos e da Ressin, mas cumpre a quarentena e a taxa de Tolo. Entretanto, no Satangara Timor, KMTT, na bebê Ciclijo Timor-Leste e a fronteira Raimaran, se resiste a caso positivo, quase ruas no Ressin, o se total resiste a Indonésia, na Behamuto, quase riungito no Ressin-Hatliu. Número caso positivo para a pandemia COVID-19 e a nível mundial, quase toona, é matou com o Ressin-Tolo. Fátima Pereira, Elugayo, Diamen.